em 2010, de manter a Secretaria de Indústria e Comércio em mãos de uma napolita, uma visão global, uma visão do Estado, mas uma napolita, uma napolita com as qualidades que você tem. É uma homenagem ao Fórum Empresarial Goiânia, uma homenagem a você pelo que você fez ao longo da sua vida, sua trajetória, sua história, a história da sua família. Há uma homenagem também à Anne, que é o país de origem dela, Alemanha, mas há uma homenagem, sobretudo, não é uma homenagem minha vez, é uma homenagem do Fórum, do Pedro, do Evalides, do Guiatan, do Luiz, de todos os empresários goianos, a um homem que começou a primeira alicerce, com os primeiros alicerces da industrialização de Goiás. essa sua indicação e sua novenção, viu, é uma homenagem de todos nós, todos nós prestamos ao nosso querido Capitão Claudio. Ainda que ele não possa ter vivo aqui, para ver o filho seu comandando agora o principal instrumento de fomento à industrialização de Goiás. Ele que foi um dos pioneiros, um dos espelhos da nossa comunidade industrial, Goiânia. Quero desejar a você muito sucesso. Sei que posso confiar de olhos fechados no seu trabalho, na sua visura, na sua correção, na sua competência, assim como confiei em todos os meus ex-secretários. Você terá, de parte do Valdinho, do Rafael, do Vendoval, do Mozambico, do Luiz Tendente, de todos os seus antecessores e de toda uma equipe de superintendentes, de gerentes e de funcionários da CIF, altamente qualificados, o respaldo, para que você possa concluir rápido o centro de convenções de Anápolis, o aeroporto de carga de Anápolis, os distritos industriais que estão sendo ampliados ou implantados no nosso Estado. O Autódromo Internacional de Goiânia, por exemplo, os recursos são reunidos da Secretaria de Indústico e Comércio e tantos outros, o Anel Viário de Anápolis e tantos outros investimentos absolutamente indispensáveis ao desenvolvimento presente e futuro do nosso Estado. Agradeço a todos vocês, a toda a imprensa do presente, a todos os amigos e amigas que vieram prestigiar esta cerimônia de posse do nosso Egito. Eu não tenho dúvida, viu, de que esta cerimônia é uma grande homenagem ao que ele que você representa hoje e continuará a representar ao nosso Estado. Muito obrigado a todos.